Olha, no vídeo de hoje eu trouxe 5 dicas importantes para ajudar você a comprar via internet. Tá, eu não sei se você costuma ou não fazer compras via internet, mas eu conheço muita gente que tem medo de fazer compras pelo celular ou usando o computador com medo de não receber os produtos ou pior ainda, ter os dados pessoais roubados. Olha, isso é compreensível, né? Porque muita gente já ouviu várias coisas negativas sobre comprar pela internet. Mas comprar via internet também te dá algumas vantagens, como por exemplo, aproveitar preços mais baratos, então você vai economizar, além de encontrar os produtos que você precisa. Sabe, eu vou contar o que eu faço, tá? Então nesse vídeo eu tenho dicas importantes, dicas que eu uso e faço, eu compro na internet há mais de 10 anos e nunca tive nenhum problema. A primeira coisa que você deve saber, dica número 1, olha, você deve comprar, independente da loja, tá? Que você esteja fazendo a compra, sempre no cartão de crédito. Evita comprar com boleto bancário. Como assim, Jefferson? Não seria mais seguro eu comprar no boleto? Olha, mais na frente, em outra dica desse vídeo, eu vou explicar pra você o único caso que é indicado você comprar com boleto bancário. Nem todos os outros, compra com cartão de crédito. Comprar com cartão de crédito te dá a possibilidade, por exemplo, se o produto não veio, sabe, o produto que você queria, o produto não chegou, deu algum problema, você pode ligar pra administradora do cartão e cancelar essa compra, né? Você vai fazer um estorno. Ou mesmo, até na hora de acionar a justiça, se for necessário, olha, comprar com cartão de crédito pode livrar você de ter um prejuízo maior. Então, olha, se você não tem costume, sempre compre na internet com cartão de crédito. Mesmo quando você vai comprar vista, é indicado você comprar no cartão. Dica número 2, olha, que eu uso em todas as minhas compras. Sempre que eu vou fazer uma compra, é importante que eu esteja navegando em ambiente seguro, né? Olha, eu prefiro comprar pelo celular. Eu acho que comprar pelo celular te dá uma garantia maior do que você comprar pelo computador. Isso porque o celular, ele termina sendo mais protegido, né? Ele termina sendo mais seguro do que o computador. Seja Android ou iPhone, é importante você fazer compras online usando o seu celular. E pra isso, você precisa estar em um ambiente seguro, livre de vírus. Não tem problema, eu mesmo uso uma solução completa pra o meu computador e dispositivos móveis. Principalmente na época de phishing scan, né? Tem tanta coisa por aí, eu acho importante, não por causa de vírus, mas por causa do phishing scan. Além de deixar o seu dispositivo mais seguro, né? Você pode também usar uma VPN. Olha, em meu celular, eu uso a NordVPN. Eu uso a Nord instalada aqui, ó, em meu celular. E sempre que eu vou fazer compras, eu me conecto à VPN. A vantagem de usar uma VPN é que ela encapsula e criptografa a sua conexão. Ficando, assim, muito mais difícil dela ser interceptada. Dos dados que passam ali, olha, naquele ambiente, além do site ser seguro, né? Você, ó, você sempre olha, o site é seguro, mas será que a sua conexão está segura? De nada adianta você ter uma ponta segura, o site ter todo o trabalho pra ter segurança se o dispositivo que você tá comprando, seja o celular ou o computador, não for seguro. Então, sempre que eu preciso fazer qualquer coisa segura, eu uso a NordVPN aqui em meu celular. Conta pra mim, você costuma usar uma VPN pra alguma coisa? Você já ouviu falar? Já fez um teste usando uma VPN? Se não, eu acho que é importante você testar. Dica número 3, olha, é muito bom fazer compras via internet, porque realmente, ó, você economiza de verdade. Faz um teste pra você ver. O produto que você quer comprar nas lojas, ó, de sua cidade, pesquise ele online. Principalmente se forem lojas conhecidas, não é? Como o Amazon.com. Olha, eu sempre compartilho links da Amazon aqui na descrição desse vídeo. Inclusive, o link da NordVPN também tá aqui na descrição. São produtos que eu uso, tecnologias que eu uso, então eu acho que é importante compartilhar com vocês. Então, dá uma olhadinha aqui, os links estão logo aqui embaixo. Sites como, por exemplo, o Grupo B2B, Americana, Submarino, Shoptime ou Mercado Livre. Ó, eu sempre compro também no Mercado Livre. Tem outros, né? Como Magazine Luiza, Casas Bahia e por aí vai. São sites conhecidos, renomados nacionalmente. Então, olha, você comprar de um site como esse, que inclusive tem aplicativos, né? Você vai lá no celular e baixa o próprio aplicativo da loja. Fica muito mais seguro usando no celular pelo aplicativo. Mas, às vezes, você precisa comprar alguma coisa e está em uma loja não tão conhecida. Nem aplicativo tem. O que é que eu faço? Ó, essa é a dica número 3. Pesquisa a reputação da empresa. As informações básicas como CNPJ, endereço, telefone, a central de atendimento tem que estar expostas nesse site. Você pode até ligar para a central de atendimento e ver se eles atendem de verdade. Mas, vai lá, faz uma pesquisa na internet. Tem muitos sites como o Reclame Aqui que tem informações sobre essa reputação. Pode ser que aquela loja tenha tido alguns problemas no passado e alguém já reportou. Então, faz uma pesquisa básica antes de fazer a compra. Dica número 4. Na hora de pagar, você será redirecionado para uma página onde você vai informar, sabe, os detalhes do pagamento, se você quer com boleto ou cartão. E, em geral, as lojas virtuais, inclusive as conhecidas, te dão a opção de salvar o cartão de crédito para que na próxima compra fique mais fácil de você usá-lo. Olha, é interessante salvar o cartão porque, sabe, fica mais fácil, principalmente, se você compra bastante, né? Você costuma comprar muito durante o mês. Porém, contudo, e no entanto, você não deveria fazer isso. Salvar o cartão de crédito pode fazer com que os seus dados sejam expostos caso o site tenha algum problema. Então, eu sei que vai dar mais trabalho, mas o ideal é você digitar sempre que for fazer uma compra. E, de preferência, presta atenção no que eu vou falar agora. Talvez seja a dica mais importante desse vídeo. Usa o cartão virtual. Jefferson, o que é um cartão virtual? Olha, muitas operadoras de cartão de crédito te dão a opção hoje de você vir aqui no aplicativo de cartão e habilitar um cartão virtual. É diferente. O número é diferente do cartão físico que você tem. Você pode ativar e desativá-lo. Você bloqueia quando quiser. Usando seu próprio aplicativo. Então, na hora de fazer a compra via internet, usa o cartão virtual do aplicativo do banco. Assim, você consegue fazer a compra e logo em seguida você vai, ó, desabilita. Ou melhor, bloqueia o cartão. Assim, dificilmente você vai ter algum problema em lojas virtuais. Olha, talvez você tenha alguma dica para compartilhar com a gente também. Deixa aqui nos comentários, vai. Me conta se você costuma comprar em lojas virtuais e quais as dicas que você segue. Dica número 5, né? Chegamos na última dica desse vídeo. Você vai comprar algo em uma loja que não conhece, faz uma compra. Aí, nesse caso, apenas nesse caso, como eu falei, você não vai usar o cartão de crédito. Usa um boleto bancário. Nesse caso, apenas. Mas faz uma compra de menor valor. Uma compra, sabe, o mínimo possível, mesmo que você não vá usar aquele produto. Desse jeito, você vai testar para ver se vai chegar direito para você, né? Se você não vai ter problema nenhum. Assim, se você precisar comprar um outro item que seja mais caro, primeiro você vai fazer um teste. E se você tiver algum prejuízo, pelo menos não vai ser o maior. Agora, se essa mesma loja tiver opção de pagamento como Paypal, PagSeguro ou qualquer outro pagamento digital, dá preferência a eles, né? Olha, essas são dicas que eu uso em meu dia a dia. Fazem aproximadamente 10 anos que eu compro muita coisa via internet. Eu nunca tive problema. Uso cartão virtual atualmente. Só faço compras através do meu celular. Tenho uma solução de antivírus completa com anti-phishing e VPN. E sigo uma dica extra. Essa dica extra também é importante, sabe? Para você que fica até o final do vídeo, de vez em quando eu faço isso, né? Sabe qual é a dica extra? Super simples. Ao fazer uma compra na internet, em qualquer loja, tira print daquela, sabe, confirmação de compra. Ali tem o número de pedido, tem a data que você comprou e várias outras informações. Sabe, essa telinha pode ser útil principalmente se o produto atrasar ou se você tiver algum problema. Até hoje eu não tive nenhum. Mas se tiver um problema, você pode entrar na justiça com aquele print, aquela telinha que vão ter todas as informações que você precisa. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido, curtiu, compartilha com seus amigos. Sabe, tem muita gente que tem medo de comprar na internet. Mas comprar na internet é seguro, desde que você siga, pelo menos, os passos básicos. Então compartilha esse vídeo no grupo da família aí no WhatsApp, vai. Olha, aqui no canal JMS, no Instagram, eu compartilho várias coisas do meu dia a dia, primeiro por aqui. E a gente se vê também no próximo vídeo aqui no YouTube. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.